Já tô deitada aqui e... A viagem do Rio. Gente, na viagem do Rio vão todas as crianças e vão três babás. Uma pra cada. Não, a Neia não vai no casamento. Ela pediu essa uma semana que a gente vai ficar no Rio, folga. Vai ficar na casa dela descansando. E outra coisa que vocês estão me perguntando muito é sobre a viagem da Disney. É só no ano que vem, gente. Só em novembro do ano que vem da Neia. Porque nós vamos levar elas daqui do Brasil. É isso. Todo barulho que eu escuto aqui, menina, eu tenho medo. Quando a gente for para o Rio, vão vir arrumar aqui esse forro. Todo barulho que eu escuto, eu fico comigo, gente. Vocês não têm noção. E que amanhã seja um dia melhor para todos nós. Tchau, tchau.